Como eu falei aqui, o Ministério Público de Goiás está averiguando manipulações e resultados em alguns jogos do ano passado. O Igor Carius teve apreendidos carteira de habilitação, laptop e celular. Ora, ele é suspeito para terem feito isso com ele. Mas suspeito de quê? Na súmula, não consta cartão amarelo para Igor. E o procurador diz que nessa partida Cuiabá e Palmeiras era para jogadores tomarem cartões amarelos. Quem tomou o cartão amarelo foi o André Luiz e foi o Marlon. Aí, Bruno, meu irmão, por curiosidade, foi assistir na íntegra a partida. E me disse que a sensação que ele tem é exatamente o contrário. De que Carius está o tempo inteiro evitando a possibilidade de tomar cartão. Que o Dudu foi para cima dele várias vezes. Se ele quisesse tomar cartão, ele teria condições de tomar. Está estranha essa história, não está?